Fala aí moçada, beleza? Hoje é dia de unboxing, é meu garoto! Eu achei aqui, ó, eu achei aqui, ó, penso que eu não achei, ó, olha aqui, ó. Hoje é dia de unboxing, mas eu vou fazer um unboxing diferente, vou usar essa daqui. Chegou uma outra parada aqui, ó, unboxing, unboxing da maldade, meu garoto! Na verdade, é um vídeo duplo, são dois unboxing. Então, na real, eu vou usar, vou usar um estiletinho, vou usar só um estiletinho. Opa, tá escrito aqui também alguma coisinha aqui. Ah, já vem escrito no unboxing, então vamos aqui. Ah, agora, velho, vamos para o unboxing. Eu já vi aqui do lado, nossa, velho, isso aqui é o unboxing do meu querido amigo Robson Sakai. Ô, Sakai, patrocinadora do Word do Car... Nossa, velho do céu, olha isso aqui, velho! Maluco do céu, veja este unboxing. Ó, chupa, veja só, ó. Nossa, olha o grau deste unboxing, meu garoto. Sim, porque hoje é dia de maldade. Jorge, o faca, ó. Nossa, olha só, vem até um breguenice aqui para colocar umas paradas. Que maravilha. Olha só esta faca, velho. Essa daqui é a faca, ó. Vai ser uma das facas oficiais do unboxing. A minha ficou, ó. O tamanho da faca aqui, ó. Olha só, nossa, velho. Obrigado, Robson. Já vou usar ela para abrir o unboxing. Muito, muito, muito especial. Olha o tamanho. Pera, deixa eu arrumar aqui. Pera só um pouquinho. Este daqui. Oh, queria... Olha só o tamanho deste unboxing. Este aqui eu não posso estragar a caixa. Então, este aqui eu vou pegar e vou de leve. Aqui só vou... Só para... Só para usar aqui, ó. Meu Deus do céu. Caramba, olha este unboxing. Ah, vocês sabem o que é isso aqui, ó. Seguindo, ó. Meu Deus do céu. Olha só. Meu Deus do céu. Ah, velho. Como eu queria isso. Ô, meu. Vocês sabem o que que é? Eu já estou vendo a marca dele aqui, assim. Deixa eu ver. O que que tem aqui dentro? Opa. Hã? Veio solto, velho. Veio solto a bagaça, ó. Isso não é muito bom, né? Isso aqui não é muito bom, meus garotos. Vindo solto, assim. Mas tudo bem. Deixa eu abrir na maldade. Ah, vai ter que mostrar já o que que é a bagaça. Olha o que que é, meus queridos. Nessa senhora. Olha só, agora vocês já viram a marca. Já viram o que que é ali, ó. Olha o que que é, meus queridos. The camper profiling. Nossa, de embora. Veio. Made in Germany. Que animal. Veio do céu. Deixa eu a caixa aqui, ó. Veio este negócio se batendo inteiro. Olha só. Olha, velho. Veio uma parada aqui pra você colocar na energia. Lá. Olha só o troféu do camper. Ah, louco. Veio do céu. Agora, não sei se isso aqui é pra ligar o camper ou pra ligar o troféu, né? Veio uma fonte aqui. Vamos deixar aqui. Vamos ver o que mais veio aqui. Veio um cabo AC. Certo? Veio o cabo AC pra ligar a criança. E esse negócio veio se batendo ali. Ele tem aqui uma proteção aqui. Pá. Chupa. Veio uma outra aqui. Acho que é isso mesmo. Aquilo ali é aquela fontezinha jamais que é pra ligar o camper, né? Oh, caramba. Ele é pesado, velho. Olha. Ah, veio umas paradas aqui, ó. Era isso aqui que tava batendo, ó. O Manoel. O Manoel. Caramba, meu Deus do céu. Da onde que eu vou ler tudo isso aqui, meus queridos? Tá aqui, ó. O Manoel. O que mais que veio? Veio duas palhetinhas camper. Veio adesivo também. Um adesivinho da camper. Que massa o troféuzinho ali, filha. Acho que é isso daí, né? Olha só, pesado pra caramba, meu. Não é leve, não. Olha meu braço. Ai, ai, ai. Tem um problema aqui no meu braço. Aqui, velho. Tá aqui, ó. Chupa. Olha só. Camper profiling. Stage. Meu, que doido. Eu tô olhando aqui. Depois eu vou... Antes eu vou me formar direitinho. Mas tá escrito aqui, ó. 100. 230 volts. Parece que ele é bivolt. Se for bivolt, é arregado. Porque sendo bivolt, dá pra você ligar em qualquer lugar, né? Painelzão aqui. Vem com prástico aqui assim. Olha, ó. Camper Stage. Que massa. Vou clonar o meu JMP1. Vou tacar ele aqui dentro. Botoneira toda aqui assim. Tem uma série de ligações aqui assim. Ó. Voluminho. Pá. Browser. Malta. Louco. Velho. Ó. Tap. Ó. Pra você ver o delay. As paradas aqui. É. O pedal de expressão não vem no camper aqui assim, né? Com botidão aqui. Você tem que comprar separado. Mas tá... Olha só que massa aqui do lado, ó. Camper. Meu, eu já tenho um monte de profile. Sem ligar. O meu querido amigo Ney Quinhoneiro. O meu querido amigo Fábio Zen também. É... Me passaram um monte de coisa. Depois eu vou dar um jeito de clonar o meu equipamento. Tacar ele aqui. Camper Profile. Que que eu posso dizer? Chupa o Zéuzinho. Só isso. Beijo no coração de todos vocês. Agora, próximo vídeo, eu vou aprender a fuçar nele, certo? Vai demorar um pouquinho pra eu fazer as paradas que eu quero. Então, esse vídeo não tem eu tocando com o camper. Mas, num próximo vídeo, eu venho aqui pra mostrar o camper pra vocês em atuação. Beleza, meus queridos? Mais uma vez. Chupa. Agora eu quero ver o Zéuzinho. Quero ver você de camper também. Seu vagabundo. Se é vergonha. Estamos juntos, meus queridos. Camper Profile. Camper Profile.